Oi, oi meninos e meninas, tudo bom? Eu sou a Bela Quita e esse é mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, meninos e meninas, nós vamos falar sobre hormônios. Faz um ano, um ano e uns meses, um mês eu acho, que eu tô tomando hormônio, que eu tô fazendo minha TH. E eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu nesse um ano, os resultados que eu tive, como eu me senti e é isso. Já deixa seu like pra me ajudar, por favor. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E não esquece de ativar a notificação do sininho, assim você não perde nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. E se quiser, vai lá me seguir no Instagram que eu tô sempre lá postando umas palhaçadas. Bom, a minha TH, ela é com Climene e o Spironolactone de 100mg. Comecei a tomar hormônios em junho do ano passado. Então, já faz mais de um ano, né? Ah, um recadinho que eu queria falar antes, um desabafo. Gente, desde quando eu criei meu canal e eu postei alguns vídeos falando sobre bloqueadores e hormônio, o hormônio que eu tomo, eu recebo muita mensagem no Instagram de garotas vindo me perguntar dúvidas sobre hormônios. Eu até respondo algumas delas, sabe? Já respondi bastante elas falando sobre. Mas, gente, chega uma hora que cansa, sabe? Porque vem fazer umas perguntas tão sem nexo, sabe? Sem senso. Tipo, ai, se eu tomar os dois juntos, dá certo? Eu tenho que tomar um à noite, outro de dia? Gente, eu não sou endocrinologista, sabe? O que dá certo pra mim, eu conto aqui no YouTube. E é o que dá certo em mim. Não significa que vai dar certo em você. Cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo. Algumas vêm me perguntar sobre outros hormônios, tipo o perlutam, diane, sendo que... Gente, eu não tomo eles, eu tomo o climene. O que eu posso te dizer é sobre a minha experiência com o climene e com a espironolactona. E tudo já tá aqui no YouTube, sabe? Eu não sei sobre o diane, eu não sei sobre o perlutam. E eu só sei sobre o climene e a espironolactona. Baseado no meu organismo. Que dá certo pra mim. Isso não significa que daria certo pra você. Ou que vá dar certo pra você. Já vieram me perguntar, ai, nossa, eu comecei a tomar e minha perna começou a doer. Em uma semana, sabe? Comecei a ter dor nas pernas. O que que eu faço? Gente, eu não sou médica, entendeu? Se você quer saber sobre perlutam e androcur, pesquisa no YouTube que tem trans que tomam e vão falar a experiência dela pra vocês. Mas não significa que vocês vão ter a mesma experiência. Gente, tem um pouco de senso, tá bom? Nesse um ano tomando hormônio, uma coisa que é as coisas mais visíveis que nós notamos é os seios, né? Eu vou até tentar pôr uma foto aqui pra vocês. Um lado do meu seio até já tem uma voltinha, sabe? Já tem uma voltinha de um seio. O outro não é assim porque eu tenho um pouco de seio diferente um do outro. Um é mais grande que o outro. Eu já era assim quando eu era um menino. E continuo assim quando eu tô tomando hormônio. Mas enfim. Outra coisa nítida é a pele. Gente, a pele fica uma coisa linda. E assim, eu vou te contar pra vocês. Eu fiquei um mês, um mês e meio sem tomar o hormônio e o espironolactona. Porque tinha acabado e eu não queria gastar dinheiro com isso, sabe? Eu falei, ah, já sou feminina e não vai dar em nada. Nesse tempo que eu fiquei sem tomar, começou a nascer um monte de espinha na minha cara. Entendeu? É, cravos. E ainda por cima, eu tinha acabado de fazer uma sessão a laser na minha barba. E tipo, duas semanas depois, já tava começando a crescer. Sendo que antes eu fazia laser, depois de dois meses aparecia um pelo. Sabe? Então, como eu parei de bloquear minha testosterona e não tava tomando hormônio, meu organismo começou a voltar como é biologicamente. Aí eu já comprei de volta, já comecei a tomar de volta e graças a Deus melhorou. Então, gente, pele e peito é uma coisa que, assim, você vai notar resultado em três meses, assim. Pelo menos em mim, né? Agora em você, vamos... Agora vamos falar do resto do corpo. Gordurinhas no quadril. Sim, a gente ganha uma gordurinha no quadril, sabe? E na perna, na perna também, sabe? É uma gordura que as mulheres sistem. Eu notei que minha perna e minha bunda, ela deu uma amolecida. Não de cair, mas tipo, antes era mais durinha por causa dos músculos e tal. E depois do hormônio, nesse um ano, é mais gordura que tem no local, sabe? Porque a baixa da testosterona e o aumento do hormônio feminino no nosso corpo faz com que os músculos se atrofiem, né? Fiquem menores e a gente ganha bastante gordura nessas áreas. E eu tô suando, vocês estão vendo? Ah, meu Deus. É triste a vida da pôr. Então assim, o meu corpo, a gordura se localizou mais no quadril, na bunda, nas coxas, sabe? E nos seios. E às vezes dá um pouco de retenção de líquido, mas nem tanto, sabe? Eu sinto que é bem pouco, mas assim, é coisa de momento, sabe? Não é que você vai ficar a TH toda com retenção de líquido. Às vezes dá essas coisas no meu corpo, lembrando. Agora vamos falar sobre o emocional. Gente, no começo é muito foda. No começo, pelo menos, o climene, no meu organismo, eu fiquei bastante estranha, sabe? No começo eu fiquei muito emotiva. Um mês de TH eu já tava emotiva, chorando por ficante. Tinha hora que eu ficava muito brava, sabe? Então assim, no começo, o seu corpo sente mais de primeira, assim, o hormônio feminino. E você começa a ter essa TPM hormonal, que mulheres cis também têm, né? A gente só não sangra, mas TPMs igual ela, a gente tem. Principalmente no começo, que o seu corpo não é acostumado com o hormônio feminino. Mas depois de três meses, eu não voltei mais isso. Que eu estou emotiva ainda, sabe? Às vezes fica, de vez em quando, sabe? Mas é bem difícil. Mas no começo é uma coisa que você sente, assim, constantemente. Meu Deus, tá um calor aqui. Nossa, gente. Olha, ó a minha pele, sumando toda. Já vieram me perguntar se o hormônio afina a voz e tal. E não, gente. É comprovado cientificamente que não altera a voz, sabe? E assim, gente, um ano é muito pouco ainda, sabe? Tive esses resultados, notei essas coisas. Mas assim, nada se compara com a TH de quatro anos, cinco anos, né? Com certeza irei fazer um vídeo quando completar dois, três, quatro. Mas enfim, se você quiser tomar a Climene, esses foram os resultados que eu tive. Você pode se basear na minha TH, você pode se basear na minha experiência. Mas assim, não sou endocrinologista, não vou te saber responder tudo. Não vou saber te responder sobre outros hormônios. Sobre se tá acontecendo uma coisa com o seu corpo depois que você começou a tomar hormônio. E eu não vou saber, sabe, gente? Então tenha um pouco de senso, tá bom? Se você quer tomar Perlutam, pesquise uma trans na internet, no YouTube, que faça um vídeo falando sobre o Perlutam. E você assiste, vê o que aconteceu com ela, se teve resultados bons. E aí você se arrisca. Se você não tem dinheiro, como é o caso da maioria das trans novas, né? Se você não tem dinheiro, você provavelmente vai se arriscar. Então assim, pesquisa bem, sabe? Vê que hormônio é ruim, qual é bom, sabe? Porque o Climene é o melhor hormônio que tem, sabe? Ele não é sintético, ele é mais natural, etc e tal. Agora tem outros que são mais sintéticos, muito mais fortes. Então, gente, dá uma pesquisada, sabe? Dá uma pesquisada e tomem cuidado, sabe? Se você ainda tiver dinheiro, faça uma consulta, exames no endocrinologista pra você não pôr a sua saúde em risco. Mas se você não tiver e querer se arriscar, pesquise bem antes de você enfiar qualquer coisa na sua boca, injeção e procure bem, tá? Sua vida não é um hormônio. Sua vida é você, é ser feliz. Não morra por causa de um hormônio, pelo amor de Deus. E esse foi o vídeo de hoje, meninos e meninas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like e até o próximo vídeo do canal.